Fala aí galera, beleza? Japão da Machina aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje gente, trazendo aqui mais uma gameplay de Call of Duty WW2 Dessa vez pra jogar com a 12, porque é uma coisa muito irritante E eu andei vendo alguns vídeos atrás do meu canal, eu não vi nenhum vídeo com escopeta aqui no WW2 Então eu decidi trazer, porque mano, eu quero irritar todo mundo dessa vez Fico muito puto quando uma pessoa usa a 12 né Ainda mais com 12 de fogo, cara, ô coisa irritante Então não esquece de deixar o like, se inscreve no meu canal, mano, pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do Japa Tamashiro Então vamos que vamos gente, caiu aqui no mapa Flake Tower, né Eu já vou carregar aqui minha bala de fogo Porque cara, 12 é muito irritante, sério Sempre quando eu pego um cara que tá usando 12, eu fico boladão pra caramba Não sei nem o que eu faço, não sei porque eu peguei a sola, mas tudo bem Ah, não deu nem tempo pra eu deitar, desgraçado Deixa eu deitar pelo menos Tá, vou carregar aqui Nossa, véi, tem uma galera aqui Ah, não, não acredito Não acredito Não acredito que esses caras vai ficar aqui fazendo Matou, matou Ah tá, se eu pudesse matar ele ia ficar triste Nossa, véi, tem muita gente aí Caraca Não, vou buscar esses caras aí Relaxa, relaxa Já era, bro Vambora, vambora, vambora Já era também Tem um cara aqui Não, morreu Carrega a bala aqui Nice Eita, 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 eita Calma Matei Eita, pai Vambora Boa Corre, 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 corre Nice Caraca Caraca Nossa 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 Da onde que esse cara Apareceu, véi Nossa, tava no streak lindo ali Não, não Vai falar que Ah, não Ah, bom Se eu tivesse pegado Uma kill pelo menos Pelo menos eu consegui pegar dois Tá nice Vou carregar primeiro Depois eu avanço Senão vai dar merda Morreu Ai, ai, ai Que bom que o cara é nível 16, véi Vai dar aquele nível 16 No basso pra caramba Ae, valeu Corri Vou tentar Vai, na sorte, hein, gente Na sorte, na sorte, na sorte Vai Ah, não foi Não matei Não matei What the fuck Agora o cara me mata Ah, tá Entendi tudo Não, brincadeira isso aí Vai, vai, amigo Na frente, vai na frente Beleza Mais Sebrou Nossa Se esse cara tivesse me matado Ai, eu esqueço que eu Ai, cara Demorei demais pra pensar Eu esqueci que eu não tô com granada Preciso trocar isso Matei Tá bom, tá bom, tá bom Novamente Vamos carregar a nossa Doze de fogo Porque esse negócio é irritante demais Acho que é mais irritante Do que doze normal, né Sem fogo No caso É, e esse parceiro tá de doze Matou Boa Oh, não, não Pega a M3 aqui Boa Ah, velho Ó, esses moleques Eles só ficam ali É, no meio Camperando Aí não tem muito o que fazer Mas vou tentar Vou tentar pegar esses moleques aí Vambora Nossa, mentira Deu o tiro nesse cara Eu dei o tiro E falou que eu não dei Ah, vai mentir pra PQP Pô Tá mentindo já Já tá mentindo Que isso Não, não é possível, velho Não é possível Porque tem um dozeiro ali, velho Não é possível Não dá pra acreditar uma coisa dessa Não dá pra acreditar Olha isso Nossa Comecei assim Picando O negócio E agora eu começo a morrer Tá, beleza Ah, não dá pra passar aqui, velho Ninguém Meus amigos Fica só Boiando a maionese Sei lá Olha essa granada Galera Vocês tão vendo o jeito que eu morro, né Por isso que eu fico boladaço, velho Eu não entendo Eu morro de cada jeito Estranho Vocês não entendem, velho Vocês não tão ligado Do jeito que eu morro nesse jogo Olha lá, olha lá O cara me deu um Kickscope lindamente ali Mas tudo bem Danado, tudo bem Pelo menos eu tava de sniper Já ficou mais de boa Fica segurando pra matar alguém Ah lá Ai, ai É difícil, é difícil Ah tá, se não tivesse matado esse cara aí Era brincadeira, né Vai, vai, vai Morre, morre, morre Boa Tem cara aqui Tô ligado Tem cara aqui Não tem 28 barra 13 Tá nice Opa 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 Vou pegar a pistola Aqui Aqui o ultimate Nossa Ai Ai Que desgraçado O boom É aqui Ainda What the fuck Velho Como assim Nossa Eu encostei o cano Vocês viram isso, né Eu encostei o cano Ele não morreu Ele não morreu Ele ainda continuou vivo Tá, vou ficar de boa Carregando aqui Lançar o vant Lançar também Esse negócio de stun Só que não Vou pra este lado Que ele tá de sniper, né Olha lá, olha lá Eu encosto a bosta do cano No cara E não morre É incrível Nossa Eu fico muito puto com isso Não dá Não dá, velho Toda hora a hitmark Não dá Certinho Dou um tiro na bunda Certinho Um cara não morre É incrível Como pode uma coisa Ser tão mentirosa Agora Quando eu jogo contra dozeiro O moleque dá um tiro lá Lá De longe E me mata Não dá pra entender, velho Ah, meu Deus do céu Vambora Vambora Ah, desgraçado Vai camperar, não Chega de camper Que isso Que isso Morri da onde, parceiro? Não, não, não Ai, pelo menos eu matei Olha lá Doze de foguinho é muito forte, meu parceiro É muito roubado Só respeito aos dozeiro Só que não Dozeiro é uma merda Então é isso, rapaziada Vamos que vamos pra próxima partida Acabei perdendo Por um ponto Mas vamos que vamos Então vamos lá, gente Quero que no mapa Ponte do Rock Esse mapa aqui É o mapa mais pica Pra jogar de doze E só vamos Vou tentar buscar os streaks De buenas Ficar na minha Se o cara avançar aqui Toma a dosada na cara Olha lá como é que vai Eita lá Já começou os cara Cucuzão mesmo É isso mesmo É isso mesmo, rapaziada Esses caras aí São chatos demais Fica paradinho Esperando Dar a maioneta Minha cabeça Nossa, vazei, cara Vai dar muita merda Se eu ficar ali Ah, agora A doze trolou Comigo, hein Eu dei o tiro primeiro Tomou a dosada Mas ainda conseguiu me matar Tudo bem, tudo bem Estou aqui pra irritar Esses caras mesmo Ui, vazei, vazei Vazei, vazei Vazei, vazei Eu tenho que pegar Alguma arma do chão Aqui pra Caso o cara estiver Muito longe E eu Ter uma arma de De longo alcance Beleza Vai, vai, vai Eu achei que aquele Inimigo que estava Atrás de mim Ia aqui em cima de mim Mas não veio Ah, tá bom O cara 9-0 9-0 Tá louco Ah, aí Aí já tá zoando Comigo O moleque começou 9-0 ali Rapaz Que doidado Ah, esse moleque Eita Não, não, não Meu Deus Esse mano É sortudo demais Não dá pra entender O cara 9-0 10-0 já E cagou tudo Comigo Vou estragar A festa dele Vai ver Opa Tem mais um aqui Ae Chupa Putz, tá acabando A bateria do meu controle Tudo bem Já eu coloco Pra carregar Eu tenho que matar Eu tenho que matar Esse senhor mal Deve tá camperando Esse desgraçado Aí Só falta Olha lá Ele tá aqui Esse desgraçado Ele tá aqui Nossa Se eu matar ele Se eu matar ele Ua Matei Chupa Vai camperar Ah, tem uma mina Aqui Eu já vou tirar A capsulinha Belê Tá, cara Vai morrer Ué, não tem ninguém Mas deve ter aqui No caso É Apareceu de repente Meu filho Ah Meu Deus Sempre Em todo vídeo Que eu vou fazer Eu morro por uma mina Assim Do nada Ai, caraca Ai, caraca Me matou como Eu já tava atrás Da parede Safado Belê Mas tá Tá Com tudo de fogo Aqui, maluco Respeita nós Nossa Eu não sei O que eu vou fazer Ah, olha lá Dozeiro nas costas Tá bom Nunca imaginei Que ia aparecer ali Sacanagem Sacanagem Beleza Morre Desgraça Demora um ano Pra morrer Ó, vai vir aqui Pum Tomou dosada Na cara Rapaz Beleza Pegou o Molotov Já vou sacar o Molotov Aqui Vambora Vambora Cadê Cadê Tá, ninguém vai aparecer Então vamos Continuar a nossa caminhada Em busca das kills Vou começar a mirar aqui De buenas Opa 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 Morre Morreu Não Não matei Dei assistência Pelo menos Eu dei duas Peguei duas kills Na mina Nice Demais Parceiro Eu vou ficar deitado Aqui esperando Os malucão Aparecer Pra dar aquela dosada Delicinha Já era Tá por aqui Esse outro safado Não, ele tá pra cá De boa De boa Vou esperar novamente Esse Se os caras Aparecerem Eita Mano, esse moleque é bem camper Percebi que ele fica só assim Nos cantos Na dele Mas ele é safadão Não pode deixar o cara De boa não Opa Vamos esperar novamente Eu lanço aqui Se dá stun Eu vou pra cima Dá, deu stun Eu vou pra cima Então Já era Nossa, mentira Que ele tava ali Cara Nossa Fui muito errado Olha o lado que eu fui 24 Tá nice Tá nice Tá nice Que isso Será que ele tá Por aí É Ai, que desgraçado Mano, 26 Barra 9 Essas duas aqui É muito irritante Gente Sério Principalmente quando eu pego Esse mapa Ponte do Rock Fico muito bolado Quando eu Eu pego uns dozeiro Na verdade Na maioria das vezes Que eu pego esse mapa Nesse mapa Tem 3, 4, dozeiro Entendeu Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se quer deixar o like Se inscreve aí no meu canal Se você for novo Não se esquece de ativar o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo E é isso Valeu Falou E fui